A polícia do Peru decide retomar as investigações e quem tem os detalhes é Cris Otaviano. É Henrique, essa decidida, essa decisão na verdade, ela é determinante para a família. O pai do Arthur Pasquale, estudante da UNB, que desapareceu em dezembro de 2012, quando viajou para o Peru, ele foi acompanhado de dois deputados distritais para ser recebido pelo ministro de segurança lá no Peru. E então foi decidido que seria continuada essa investigação, agora não como um caso simples de desaparecimento, mas como um crime. As investigações vão seguir adiante e uma peça fundamental agora a ser analisada pela polícia é um exame de DNA. Algumas manchas de sangue foram encontradas no casebre, em uma vila onde Pasquale teria passado alguns dias. Lá nesse casebre, a família de Arthur Pasquale conseguiu, através de um luminol, encontrar essas manchas de sangue. E isso dá a direção de que o dono de um bar, que é dono dessa casa, poderia de alguma maneira estar envolvido com uma agressão ao Pasquale. A família já há dois anos procura o estudante. Eles já gastaram muito dinheiro em idas e vindas até o Peru, porque a família acredita que de repente o rapaz possa estar desmemoriado, possa estar debilitado. E há chances de que ele ainda esteja vivo. Imagina a angústia, Henrique, dessa mãe atrás de fato de alguma prova e agora tendo o apoio das autoridades de segurança pública lá do Peru, para de fato seguir adiante. O resultado desse teste de DNA deve ficar pronto muito em breve. E agora, com o trabalho da polícia, coisas devem aparecer por aí, viu? Tomara, tomara que se prossiga e que a angústia dessa família possa ser contida de alguma maneira. É muito sofrimento todos esses anos em busca de notícias do Arthur Pasquale. Muito obrigado, Cris Otavio.